Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera mais um vídeo, seguinte pessoal, hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo do GTA Online no quadro Terry News, vou trazer para vocês todas as novidades aí da atualização do dia 14 de janeiro de 2021 pessoal, teve umas novidades legais, inclusive eu já estou aqui dirigindo com ela, olha que insana essa estampa do Toreador Tubarão galera, isso é doido hein? Achei insana demais, já até coloquei aqui no meu carro, mudei lá o meu Toreador né, que a galera estava zoando a cor dele aí, nossa eu pirei nessa estampa de tubarão, mas olha, sem perder muito tempo eu vou mostrar para vocês as promoções, as novidades da semana, a gente já volta. Veículos em promoções, nós temos aqui o Coquete D10 ou D10 aqui para nós do BR né, está 1 milhão e 57 mil, está em promoção. Temos também o Reaper, que está por 957 mil, o carro parece ser muito bom. Aqui na Warstock nós temos uma novidade, que é um veículo novo, que é aquela moto do golpe pessoal, olha, a Manchez Scout né, aquela motinha clássica que a gente usa lá na apuração, está por 225 mil. Olha, a Lancha de Patrulha Kurtz, continua em promoção né, está 1 milhão e 440 o preço de fábrica. O Buzzard de ataque, está por 1 milhão e 50, nós também temos os acessórios lá do Submarino em promoção viu pessoal. Parte do Sonar, do veículo lá, o Kraken, o Avisa, também está em promoção. Olha, aqui na Elitas Travel, nós temos o Sia Sparrow, que está por 1 milhão e 89 mil. Olha, aqui na Doctese, o Longfin né, ainda também continua em promoção, está 1 milhão e 35 mil aqui o preço de fábrica. E os serviços dessa semana pessoal, apenas o modo sobrevivência, que está dando 2x aqui de RP e 2x de dinheiro. Só o modo sobrevivência essa semana, está com duplo de XP e duplo de dinheiro, belezinha? E uma das novidades mais legais aqui, que atualizou essa semana né, é essa estampa, camuflado tubarão. Olha que legal pessoal, ela está disponível de grátis aqui na Los Santos né, para quem tem um toreador. Eu achei insana demais essa estampa viu. Já vou até mudar a cor ó, do meu toreador, depois no final do vídeo eu mostro para vocês direitinho. Vou tirar esse amarelo, que não ornou muito, mas nossa, vai ficar insano meu toreador hein. E a outra novidade mais top aqui da semana, é o toreador na roleta galera. É isso aí hein, já tinha um pessoal falando no comentário que estava doido para ter o toreador, mas ia esperar ele vir na roleta. E não é que a galera tinha razão, o toreador está disponível aqui no cassino essa semana na roleta. Então boa sorte a todos, como vocês sabem eu sou pé frio pra caramba né. Mas está aí o toreador, disponível no cassino. O desafio contra o relógio dessa semana, vai estar lá na rota 68 né. Aquela parte do deserto, perto do bar onde tem uns dardos. O desafio contra o relógio vai ser lá em cima. O desafio contra o relógio do RC Bandito, vai estar ali no cemitério. Mas beleza pessoal, é isso que eu queria trazer pra vocês, espero que vocês gostaram. Olha aqui, vou mostrar pra vocês aqui como ficou o meu toreador ó. Eu deixei ele branco e preto aqui com a estampa do tubarão hein. Ficou top demais, olha só isso. Que insano. Insano demais. Mas é isso pessoal, espero que vocês gostaram. Se gostaram deixem o like, ativem o sininho, compartilhem o vídeo. E tamo junto sempre pessoal. Abração pra todos vocês. Valeu. Falou. 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 Falou.